O que é a oposição? Então, deixa eu deixar uma coisa muito clara. Em primeiro lugar, eu respeito todo e qualquer movimento popular, desde que esse movimento seja ético, respeitoso e democrático. Ético, respeitoso e democrático. Esse movimento que você acaba de colocar, apesar de estar acampado há tantos dias na Câmara Municipal e apesar de inúmeras vezes, inclusive pelo Twitter, que é a ferramenta usada por eles, eu já tenho me posicionado e tenho colocado que estou aberta para saber que reivindicação é. Porque qualquer movimento reivindicatório, da mesma forma que eu disse aqui, que eu estudei na UFRN, da mesma forma eu digo, um dia eu já tive a idade daqueles manifestantes, um dia eu também já fui à rua me manifestar em alguns períodos da história política do nosso país. Mas, na hora que eu ia me manifestar, eu me manifestava em cima de reivindicações. O que acontece é, se o movimento se auto-intitua, um movimento reivindicatório, parte-se da premissa que esse movimento tem uma reivindicação ou várias reivindicações e que essas reivindicações têm que ser tratadas com quem esse movimento está reivindicando. Agora, por que, e aí eu questiono, por que todas as vezes em que eu me posicionei e disse estou aberta para saber quais são as reivindicações, que lista de reivindicação é essa? Por que que sempre o silêncio vem com resposta? Porque se o movimento reivindicatório tem apenas como única e exclusiva reivindicação tirar alguém que foi legitimamente eleito pelo povo num processo democrático, então isso não pode ser um movimento reivindicatório. Isso é um movimento golpista de pessoas que não aceitaram que a campanha já acabou em outubro de 2008, quando eu venci a eleição no primeiro turno. Então, isso eu acho que tem que ficar muito claro. Se isso faz com que a população, como você coloca, isso é a maior parte da população? Não, porque senão o movimento não teria 500 pessoas, não teria 100 pessoas agora como está, então seria um movimento de milhares de pessoas. E o que eu sinto nas ruas, principalmente, e aí eu quero colocar para vocês algo que eu acho que não pode ficar... As pessoas não podem se esconder atrás de fakes da internet. As pessoas não podem se esconder atrás de falsos blogs que apenas são utilizados. O único objetivo é denegrir a minha imagem como mulher. Porque não estão fazendo aí, nesses últimos dias, nenhum tipo de relação a mim enquanto gestora. Esse momento já passou. Agora fazem diretamente a mim enquanto mulher. Então, isso é algo que eu adomino completamente. Eu, e tenho certeza que a maioria da população não vê isso com bons olhos. Uma coisa é se partir para um movimento democrático. Uma coisa é se partir para um movimento de protesto. Uma coisa é se partir para um movimento de reivindicação. Outra coisa é se partir para a baixaria. Outra coisa é se partir para a agressão pessoal. Então, isso eu tenho certeza que não só eu, como a maior parte da população natalense assim o entende. Bom dia, prefeita Ariane. Bom dia, a senhora acabou de falar que o mundo considera um movimento e tem 100 implicações. Mas foi após esse movimento que a senhora decidiu enviar para o Ministério Público toda a documentação que já havia enviado para a Câmara Municipal. Foi motivada pelo movimento ou pela CEI que já estava testando? Ariane, deixa eu deixar as coisas muito claras. Isso não foi motivado por esse fato que você coloca no movimento. Isso foi motivado pelo arquivamento da CEI. Foi motivado pelo arquivamento da CEI. Na hora que a oposição fez todo aquele factóide, falou que existia... E olha que na justiça, quem tem que provar é quem apontou, quem apontou para o problema, para a forma que tem que ter a prova disso. Mas mesmo a oposição tendo apontado, tendo dito que existia os devidos desmandos e tal, Eu, inclusive, até quero fazer aqui, quero pedir, quero fazer um apelo aqui à oposição. Se tiver qualquer tipo de documento, por favor, entregue ao Ministério Público. Se tiverem qualquer coisa que achem que existe, mas não fiquem nesse joguinho de dizer que tem, que não tem, que vai aparecer, que isso, que aquilo. Se tiver, vá e mostre, e mostre o que tem. Porque o que está hoje, infelizmente, o que aconteceu, foi que a oposição foi, fez toda aquela celeuma e depois se negou a participar. Se negou a participar da CEI. Por isso que quando houve arquivamento por falta de membros da oposição, foi por isso que eu estou tomando, nesse momento, esta posição. Mais uma vez eu coloco, para que fique muito claro, mas muito claro, toda a minha transparência, a transparência da nossa gestão com relação ao uso do dinheiro público. Eu quero dizer, inclusive, até a gente está me lembrando aqui, a questão do nosso portal da transparência. Conversei na última sexta-feira com a nossa controladora, Regina Mota, pedi a ela para que pudesse averiguar toda e qualquer ferramenta mais nova, toda e qualquer inovação que existisse em termos de portal da transparência em outros lugares do Brasil, porque agora é questão de honra minha. Ninguém vai mexer com a minha moral, ninguém vai mexer com a minha honra, ninguém vai mexer da forma como estou mexendo. Então é questão de honra minha. Eu quero que esse portal da transparência seja o portal mais abrangente que existe no Brasil. Eu quero que seja o portal mais transparente que seja exemplo. Então essa foi a minha determinação, essa foi a ordem que dei à controladoria geral do município do Natal. Eu quero que seja o portal mais abrangente que existe no Brasil.